Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e eu hoje trago-vos aqui Courage, Courage ou Coragem, eu acho que é isso E este é um jogo de terror que é o que vocês pedem mesmo muito e obviamente não é, esse é o principal foco aqui do canal Este som ambiente é bastante relaxante, nada assustador, mas dizem que este jogo está cheio de Jump Scares Ou seja, sustos que saltam, tipo, dá-vos um susto e... Ai, ai, ai meu salto, assustei-me Não, vamos jogar, vamos jogar Ok, pessoal, já cá estamos, pera, não te mexas Vamos ao vídeo Ok, isto é um laboratório secreto que foi desenvolvido para... Já vos explico, pessoal, já vos explico Ok Serum, isso deve ser tipo uma doença, assim Ok, pessoal, basicamente nós estamos num laboratório secreto Onde estão a desenvolver algo chamado de Serum Serum, acho que era isso E basicamente isso vai afetar o vosso cérebro, pelo que eu percebi, fazendo com que vocês tenham medo Eu acho que é isso E nós temos que sair daqui antes que o Serum, acho que era isso, afeta o nosso corpo inteiro E cá está, os PCIs onde eles trabalhavam para fazer o Serum What the fuck, pera, isto é Windows XP ao vista, meu De qualquer das formas, ambos esses Windows são... São muito bons, muito bons Ok Olha lá, esqueleto Isto não vai saltar em cima, pois não? Texturas incríveis! Melhor jogo 2015 ever! Ok, pessoal, vamos lá então sair daqui Eu não consigo correr Não consigo correr Ai, corredores, não Não, corredores, não Porquê, meu? Vai-me aparecer aqui, bicho, eu sei Eu sei, ok Isto abre ou não? Melhor textura 2015 também na porta Melhor susto 2015 ever! Ok, muito bem Este jogo então tem aqueles típicos sustos que é só por ser um JPEG E já está Assusta na mema, assusta, eu confesso A tua mãe A tua mãe é que se ri assim! Ok Não tenho medo Não tenho Ok, pessoal Vamos por onde? Eu não sei Isto é muito confuso já Eu entrei aqui para dentro de uma sala gigante E isto tem muitas portas Por isso eu vou optar por vir por aqui Porque tem aqui uma cadeira já Ok Está aqui alguém? Ah! Não percebi! Eu não percebi! Ok, vamos lá avançar, pessoal Eu não sei por onde é que eu estou a ir Isto parece-me ser um labirinto Ok, esta sala não tem nada Vamos sair daqui E aquele susto foi muito podre Ok, elevator Ali tinha um elevador Eu não vi aqui elevador nenhum, meu Isto não tem elevador nenhum aqui dentro Então ele deve estar aqui perto Anda lá, corre, mané O gajo não corre, meu Ele anda muito devagar Alô? Por que é que a música parou? Oh, God Oh, God Calma contigo! Estabilidade? Eu tenho a estabilidade a 10? É isso? Isso é o quê? Isso é tipo o nível Que a doença não me afetou? É isso? Ok Lobby Estamos no lobby principal Era onde eu estava antes Eu acho Eu não sei, pessoal Isto jogo está confuso Está muito confuso E eu não devo ir por aqui, eu acho Tenho que descer as escadas Para ver as outras salas, meu Eu devia ter um mapa também Eu tenho um mapa ou não? Não tenho um mapa Eu carrego no Emmy Não aparece mapa nenhum Por isso não devo ter mesmo um mapa Ok Eu vim de onde? Já não sei de onde é que eu vim Por isso Eu vou aqui escolher uma sala Muito fucking random Isto é o quê? Laboratório? Acho eu? Não Espera lá Posso ler, amigo? Ok Comfort room Sala de estar Acho que é isso Oh God Oh God Não, não, não Esta música não Calma Não Tipo Muito fail, pessoal Muito fucking fail Eu só espreitei aqui Apareceu ali um bicho qualquer E o susto, tipo Não, meu Se vocês me querem assustar Deixem-me passar, tipo Mais um pouco à frente Para o bicho me aparecer Tipo, mesmo à minha frente Estão a perceber? Tipo Não façam isso, meu Esta sala não tem nada Por isso vamos ver as outras E vamos lá ver se agora me conseguem assustar Tipo, bem, né? Ok Eu já entrei aqui? Eu acho que já entrei aqui há pouco No voeiro No voeiro dentro de casas Muito bem Oh God Pera, pera, pera Ali há alguma porta? Não Ok, eu vou por aqui mesmo Isto parece o canto das sereias, meu Os gajos estão a hipnotizar Que é para me levarem Até à sala delas E depois elas violam-me ali E estripam-me E eu já não sei o que é que eu estou a dizer Eu só estou a andar, pessoal Eu não sei onde é que eu estou Eu só estou a andar Só estou a andar A ver se aparece um susto de jeito, não é? Porque aqueles foram uns autênticos fails E é Ok Nada 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 Susto o caraço O que o meu gajo era muito mal feito? Vocês só assustam com o som, meu Vocês viram, pessoal? Ele era muito mal feito Ok Vamos lá Aqui não há nada, pois não? Só meteram aquele bicho à porta só porque sim, né? Vamos embora Vamos voltar para trás Ok Por onde a porta? Já me perdi É por aqui Ok Eu não digo mais que este jogo está sem sustos Porque depois eles assustam E vai aparecer aqui outro, né? Sim, eu sabia porque é que eu me assustei, meu Eu sabia Eu sabia porque é que eu me assustei Oh my fucking god Jogos de terror, pessoal É aquela cena É aquela cena, né? Anda lá Vamos sair daqui Oh my fucking god Já borrei a cueca, meu E eu sabia que eu ia borrar a cueca ali E borrei na mesma Anda lá Ok Está aí alguém? Vai aparecer Vai aparecer! Agora eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eles aparecem sempre à porta Pronto Já encontrei A programação deste jogo Sou cheater Sou cheater Encontrei os códigos Não Apenas é previsível O mais interessante é que o jogo é previsível Mas assusta-me na mesma Por isso está bem feito É verdade Eu estou a voltar para trás? Ou assim? Eu acho que sim Eu acho que já passei aqui Eu tenho que ir em frente Anda em frente, Dark Por favor Não andes às voltas Senão aí é que tu nunca mais encontras as coisas Aliás Eu não sei o que é que eu tenho que encontrar Eu não entrei aqui ainda Calma Camas Camas everywhere Onde é que estão os esqueletos, meu? Havia esqueletos aqui Ou isso era na outra sala? Eu não sei A sério? A sério? Este jogo é tipo 8 ou 80 Ou eles assustam muito antes Ou assustam quando o personagem está tipo dentro de mim Tipo todo bugado Mas é Ok Esta sala O que é que tem? Camas também Vai-me aparecer aqui um bicho Não me digam Não me digam Que ia aparecer aqui um bicho Eu não estava nada à espera disto Eu nem sei se tinha que entrar ali para apanhar alguma coisa Mas vamos continuar em frente, pessoal Pelos vistos Está a correr bem Está aqui uma tableta Eu quero ler isto Ok Left wing Bulbs, electrical Wires, designations Knight Right wing Severus, offices Pronto O que é que isto importa? Ah, é para eu virar Ah, já sei Pronto É para eu virar Consoante as coisas que eu quero ver, né? Então o que é que vamos ver, pessoal? Vamos ver o quê? Vamos ver então os offices E os rooms E a workstation E essas coisas todas Vamos lá então por aqui Ok Eu não tinha entrado aqui ainda Isto não abre? Best Porta 2016 A outra era 2015 Esta é a de 2016 Uou Que maçaneta 3D Meu, espetacular Esta é a 2017 A sério, pessoal Este jogo está AAAAAAA Divertido Apesar de estar aqui algumas coisas mal feitas Não é? Está assustador e divertido Têm que apanhar isto Uou You picked up a keycard Ok Eu apanhei um cartão Para abrir alguma coisa Não sei, isto é diferente, meu Este mete mais medo Tinha um bocadinho de sangue e tal The fuck? De onde é que veio aquela imagem? Game over Aquela imagem tipo Era o boss? Era o ultimate boss? Está bem, pessoal Está bem Este jogo foi bem divertido Apesar de estar assim um bocadinho É previsível É previsível Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado deste jogo Não se esqueçam também De me recomendar jogos nos comentários Porque ultimamente eu tenho visto muitos comentários E já tenho uma lista de jogos para fazer Que vocês me pedem mesmo muito Por isso, não deixem de fazer isso, pessoal Isso é uma grande ajuda mesmo Para eu organizar o conteúdo aqui do canal E é isso Espero que vocês tenham gostado, então Like favorito Fiquem bem E até à próxima Yeah Que jogo best ever de 2015, meu Muito bom jogo Muito bom